Olá pessoal, eu sou o Júnior Campos Prado, engenheiro civil. Aqui nós estamos no início de uma obra, que é a obra do Carlos. No caso aqui é um terreno de esquina, é uma obra de em torno de 247 metros quadrados. E nós vamos falar hoje aqui sobre as ligações, tanto a ligação de esgoto, de água e de energia elétrica. Então, no início da obra, claro, depois de aprovado o projeto na prefeitura, uma das primeiras coisas é pedir a ligação para o órgão competente de água, esgoto e também para CPFL da ligação da energia elétrica. Então aqui, vou mostrar para vocês, inicialmente, além da gente pedir, nós precisamos já deixar preparado uma caixa, onde é uma caixa de passagem para o esgoto. E essa caixa é uma caixa de inspeção, é onde vai fazer, se algum dia tiver algum problema, que pode acontecer, é para não acontecer, mas se houver algum problema, então esses problemas seriam resolvidos também, através, uma das possibilidades é fazer através dessa caixa de inspeção. Essa caixa de inspeção, então, vem com o esgoto, que faz uma ligação, que vai para a obra, que vai atender, então, toda a saída de água da obra, que vai para o esgoto. Claro que a saída, lembrar muito bem, que a saída de água que vem da chuva, ela tem um outro destino, que vai para a calçada. Então, a de chuva, ela não cai no esgoto, ela não pode cair para o esgoto. Então, se for, o que fizer para cair para o esgoto, é rápido, tem que cair na guia e jogando para a rua. No caso das águas sujas, utilizadas pelos vasos sanitários, as pias, os lavatórios, esses sim vão passar por essa caixa de inspeção. Dando continuidade das ligações, além do esgoto, nós temos uma ligação do hidrômetro. Aqui na nossa cidade, depende da cidade, mas na nossa cidade, nós já colocamos o local preparado e a concessionária, ela vem e coloca o cavalete. Então, coloca o hidrômetro, uma torneira e aí, então, a gente, a partir daí, depois do hidrômetro, é que a gente pode mexer. Então, do hidrômetro para tubulação de água do loteamento, isso é feito pela concessionária. Nós só mexemos depois do hidrômetro para casa, que é onde aí a gente pode mexer. Então, isso também é muito importante. Outra coisa é a ligação da energia elétrica, como eu falei para vocês, tem um padrão a ser respeitado. Então, existe essa caixa. Existe um poste também, que tem uma altura adequada. Ele tem que ser dentro das normas, para que seja feita a ligação. Se a concessionária, no caso a CPFL, chegar aqui e não estiver dentro dos padrões, ela não vai estar lá. Então, isso é muito importante para o início da obra. Então, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, coloque aqui. A gente está aí sempre passando passo a passo. E valeu! Até o próximo vídeo com mais dicas para vocês.